Domina, recolhe, vira, toca, lateraliza, empurra a bola, no lado esquerdo, chegando o time do esporte, cruzamento, é o Neto Paiano, gol! Gol! Gol, rubro negro! 29 minutos de futebol, primeiro tempo do jogo, a bola veio pra ele, o centroavante, na hora certa, no momento certo, por quê? Porque o artilheiro nunca morre, o artilheiro nunca morre, o camisa 9 do esporte, balança as redes, Neto Paiano, estica a perna e manda pro fundo do gol, explosão da torcida rubro negra, campeã brasileira de 87, da série B de 90, da Copa do Brasil de 2008, não tem a torcida pra vibrar aqui na ilha, Mas o coração rubro negro, em qualquer lugar, está batendo forte, o esporte abre o placar, esporte 1, CSA 0, no lance Silvério! 0, vai fazer o levantamento para o interior da grande área, tentando se desmarcar, Durval no interior da grande área, Ferron também está por lá, René levantou, a bola na marca do pênalti, acabeçado, desvio e o gol! Rubro negro! Gol! 3 19 minutos de futebol, segundo tempo de jogo Na Copa do Serenço, cantei o ferro Cabeça na bola no canto esquerdo E explosão da torcida Rubro Negra, campeã brasileira de 87 Da Série B de 90, da Copa do Brasil de 2008 Ampliga o Leão, ampliga o Leão Não tenha torcida aqui na ilha pra vibrar Mas o Coração Rubro Negro está feliz em qualquer lugar Ouvindo a Jornal e a JC News Esporte 2SA0 Caminhando o Leão pra semifinal da Copa do Nordeste No lance Wellington Arrebenta o Coração Rubro Negro Esquenteio cobrado com curva pelo René Ferro testou no canto esquerdo Neto Baiano quase chegou pra escorar Mas a bola passou direto pro fundo do Barbante Agora na ilha, Ferro escreve 2 para o Esporte 0 CSA É o gol de número 123 da Copa do Nordeste Sétimo do Esporte Primeiro de Ferro